E aí, Vitória, quem é vivo sempre aparece, hein? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, Vitória não aparece aí. A Kelly também não tem acompanhado, não. Vamos ver quem de novo está aparecendo aí. Vitória estava sumida. Vitória, a Kelly aparece pouco. Está faltando a Natália, né? A Natália não apareceu ainda. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo tranquilo? Tudo na paz? Tudo de boa? Como que vocês receberam aí? E aí, galera, como vocês receberam a propaganda do MEC, né? Falando um pouquinho sobre a questão do Enem, né? Então, vai ter o Enem, não tenho dúvida nenhuma, né? Que o Enem, ele pode ser adiado, mas jamais será cancelado. Ele pode adiar, então, se for adiado, melhor para a gente. Estamos mais preparados. A data de novembro provavelmente não vai ser mantida, né? Então, hoje, eu já penso em dezembro. Acredito que sim. Mas que esse Enem será cancelado ou não será. Então, na realidade, teremos mais tempo para estudar. Realmente, é uma pena, pensando aí nos que não têm acesso, né? Os que não têm acesso à internet, que não podem ter aulas ao vivo. É uma pena. Mas eu quero que vocês entendam que não é cancelando o Enem que vai resolver essa disparidade social. Esses alunos que não têm esse acesso, eles são prejudicados. Isso é uma questão secular. Não é uma questão que agora a COVID... O COVID, na realidade, ele só exacerbou o que já existia. Trouxe à tona para a gente o que realmente já existe. Os alunos de escola pública, não são todos, mas uma grande maioria tem o quê? Não têm acesso à informação, não têm acesso a conhecimento, né? Não são todos que têm a possibilidade de estar nas suas residências hoje, recebendo uma aula, né? Um conteúdo como se fosse. É diferente aqui que a gente não está conseguindo trocar olhares, né? Observações, não ter aquele contato... Mas nós estamos tendo aula normal, teoricamente. Então, não é todo mundo que tem isso. Eu estava conversando até com um amigo meu de Vitória, o Darwin, reduziu também as aulas deles também lá, tal. Reduziram pra caramba o número de aulas. Mas, então, o Darwin está tendo aula, a APA tendo aula, Seb e Koch lá em Vitória tendo aula, vocês tendo aula. Então, os alunos de colégios particulares, eles, em sua maioria no Brasil, estão tendo aula. Via Zoom, via Hangout, né? Mas, estão tendo aula. O problema são esses outros alunos que não têm aula. Mas, infelizmente, cara, como eu disse pra vocês, e eu vejo que eles não são os seus concorrentes, né? Eles não concorrem com vocês de escola particulares. Eles concorrem com alunos de escola pública também. E com a pequena parcela desse aluno de escola pública, ele tem condições de pagar o pré, né? Todo mundo que tem condições de pagar um pré. E não tem pré gratuito aí pelo Brasil, né? Ficou complicado. Mas, vamos estudar pro NEM? Vamos lá? Então, o que nós vimos na aula passada? Vamos recapitular, hein? Diminuir aqui a minha tela. Vou diminuir a minha tela aqui. Vou colocar aqui num cantinho aqui. E eu vou apresentar o nosso... Nada que nós já observamos na aula passada. Então, o que nós estudamos, galera? A aula passada. Vamos ver o que nós estudamos. Eu queria combinar com vocês uma parada aqui pra amanhã. O que nós estudamos na aula passada? Na aula passada, nós estudamos densidade. Discutimos o que era a densidade. Falamos da relação. De densidade, relação inversamente proporcional a volume. E a densidade é diretamente proporcional a massa. E aí, gente, eu já posso acrescentar aqui, pensando lá numa matéria que vai estudar pra caramba lá na frente. Eu posso pegar essa relação aqui, ó. Essa relação aqui e pensar o seguinte. Pense em temperatura. Se eu aumento a temperatura de um gás, o que que acontece com o seu volume? Também não vai aumentar? Então, você concorda que quanto maior a temperatura de um gás, maior será o seu volume? Show? Então, eu já posso pensar aqui, ó. Então, eu já posso pensar aqui, ó. E pensando em gases, né? Ou pensando em fluidos no geral, a minha densidade também é inversamente, é diretamente, é inversamente, desculpa, inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura de um determinado sistema, olha, menor será a sua densidade. Já consigo pensar isso aí, pensando lá na frente, em refração, né? Pensando em puxo, um pouquinho mais à frente, vamos relacionar isso aqui. E aí, depois de estudar densidade, nós aprendemos também como que eu faço pra converter, né? Como é que eu faço pra converter gramas por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico? É bem simples, ó. É só multiplicar aqui, ó, por mil, ou seja, multiplicar por 10 elevado ao cubo. E pra fazer o contrário, eu vou dividir por mil, ou seja, multiplicar por 10 elevado a menos 3. Quando colocar a potência de 10 pra tornar esse cálculo mais rápido, tá? Então, se eu tenho gramas por centímetro cúbico, qual que é o padrão do SI, ó? SI é esse cara aqui, ó, quilograma por metro cúbico, sistema internacional de unidades. Estudamos densidade, aula passada, estou recapitulando. Estudamos também massa específica e eu falei pra vocês que a única diferença de massa específica pra densidade é se o corpo for oco. Se o corpo for maciço, densidade de massa específica tem o mesmo valor numérico. E aí, nós estudamos também sobre pressão, falamos sobre pressão. Coloquei esse vídeozinho desse inglês aqui maluco pra vocês, deitando sobre a cama de prego. Falei pra vocês que a pressão é diretamente proporcional à força, é inversamente proporcional à área na qual essa força é aplicada. Se eu aumentar a área de contato, eu diminuo a pressão para uma mesma força. Nós aprendemos que pressão é medida em newton por metro quadrado. E esse newton por metro quadrado, ele é chamado de pascal, símbolo PA. E nós aprendemos ontem também. Nós aprendemos também sobre a pressão atmosférica. Nós observamos aqui, ó, como que esse cara chamado Torricelli, ele determinou a pressão atmosférica a nível do mar. E nós relacionamos que a pressão atmosférica é muito altíssima, altíssima, altíssima. E nós vimos que a pressão atmosférica, ela é inversamente proporcional à altitude. Altitude. Então, nós aprendemos na aula passada, né, que se eu pegar a minha pressão atmosférica, vamos colocar aqui, ó, atmosférica, ela é inversamente proporcional à minha altitude. Quanto mais alto a gente estiver em relação à crosta terrestre, em relação ao nível do mar, menor será a minha pressão atmosférica. Né, tem até uma tabelinha aqui mostrando pra gente. Beleza? Mostrei esse experimento pra vocês do canudo e do galão de água, tá? E aí, vamos voltar lá. Tá. 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 Só voltando aqui, rapidinho. E aí, o que nós aprendemos mais ainda? Bom. Tirar essas minhas anotações aqui. Só pra mim tá passando, não quer passar. Passar aqui, então. Aí nós aprendemos Stephen, aula passada. Show. Aprendemos Stephen. Nós resolvemos essa questão aqui e eu fiquei de resolver uma questão matemática pra vocês. Você lembra? Eu fiquei pra resolver uma questão matemática pra vocês. Né? Nós ficamos pra resolver uma questão matemática. Então, vamos lá resolver uma questão matemática aqui com vocês aqui. Deixa eu ver o que eu preciso aqui pra gente resolver essa questão matemática aqui. E se eu pegar aqui um ponteiro, eu acho que vai resolver nossa vida. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui pra gente. Vamos entender. Olha pra essa questão. Vamos ler e vamos entender pra que nós possamos passar pra frente. pra gente poder estudar o Teorema de Pascal. Então, olha uma questão de 2018. Aqui, ó. Uma questão dada na Escola de Aprendizes do Ar, 2018. Então, em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos imissíveis. Isso é importante, ó. Líquidos imissíveis, eles não vão se misturar. Um é água. De densidade, um grama por centímetro cúbico. E outro é óleo, com densidade igual a 0,85 gramas por centímetro cúbico. Tá claro pra gente que a densidade da água, pelo texto, ela é maior do que a densidade do óleo. Então, pelo exercício que nós fizemos ontem, nós já aprendemos que, por o óleo ter uma densidade, nesse caso, menor, ele precisa ter uma coluna maior, pra que as pressões sejam iguais. Porque nós aprendemos que pressão de um determinado, pressão relativa de um fluido, é igual a sua densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, se eu tenho uma mesma pressão entre dois líquidos, a gravidade é a mesma pra dois, pros dois, o que tiver menor densidade, tem que ter uma coluna de líquido maior. Então, quer dizer que, para uma mesma pressão, para uma mesma gravidade, densidade do fluido e altura são inversamente proporcionais. Então, olhando pra figura aqui, eu já sei que esse cara aqui, a chorada aqui, quem é? Esse cara aqui é o meu óleo. Ficou feio, mas aqui é o óleo. Óleo. E eu já sei que desse lado aqui, o que eu tenho aqui? Água, H2O. Então, eu já sei que eu tenho óleo de um lado, água do outro. E por que o óleo está numa coluna maior? Exercício de ontem, da aula passada. Porque o óleo tem uma densidade menor, logo ele precisa de uma coluna maior, pra que tenha a mesma pressão. Nós aprendemos com o Steven, aprendemos com o Steven, que, galera, olha só, nós aprendemos aqui com o Steven, que numa mesma altura, ó, nesse mesmo aqui, ó, ó, ó. Então, esse ponto que eu vou chamar aqui, esse ponto de A, e esse ponto aqui que eu vou chamar de B, eles têm que ter a mesma pressão. Eles têm que ter a mesma pressão. Isso aqui é vasocomunicante. Nós aprendemos isso já. A aula passada também nós aprendemos isso. Então, quer dizer que a pressão em A é igual à pressão em B. Cara, as pressões são iguais. Show? Entenderam por que que à esquerda eu tenho óleo e à direita eu tenho água? Responde aí pra mim, vê se vocês entenderam aí. Fala pra mim aí. Liga o áudio aí, fala pra mim rapidinho. Entenderam por que que à esquerda, a parte pintada de cinza é óleo e a parte X é água? Entenderam? Sim ou não? Fala pra mim. Por causa da densidade? Por causa da densidade. Quem tem menor densidade, precisa ter uma altura maior pra que as pressões sejam o quê? Iguais. Show. Então, galera, agora... Beleza, eu já sei que X é água. Ele determina o valor de X em centímetros. Ele quer que eu saiba quantos centímetros tem X. E ele quer mais uma coisa. Ele quer saber quem é X. Determina a altura de X em centímetros que corresponde ao cima do nível de separação. Identifique o líquido que atinge a altura X. Já sei que é água. Se eu já sei que é água, então eu vou riscar a letra A. Não é a letra A. Vou riscar. E vou riscar também a letra C. Isso que é o C, né? A letra C. Então, só pode ser B ou D. Agora, vamos resolver isso aí. Então, deixa eu limpar aqui. Vamos resolver? Então, galera, olha só. Voltando lá ao nosso exercício. Já sei que X é água. Já sei que aqui é óleo. Então, aqui, ó. Ponto A. Vou fazer aqui, ó. Ponto A. E aqui, ó. Ponto B. O que que eu sei? Vou começar aqui, ó. que a pressão em A é igual à pressão em B. Opa, aqui é B. A pressão em B. Sempre que for resolver exercício de vários comunicantes, é assim. Vou tracejar uma linha reta. Normalmente, esse traço fica na separação entre os líquidos emissíveis ou entre o gás e o líquido, no ponto de separação. Vou tracejar isso aí e vou dizer que as pressões são iguais. Gente, qual é a pressão que eu tenho no ponto A? Vamos puxar uma setinha aqui para a gente poder entender o que que eu tenho lá no ponto A. No ponto A, eu tenho a pressão atmosférica porque aqui, ó. Ó, tá aberto. Então, a pressão atmosférica exerce uma pressão. Mas desse lado também, ó. Então, o que que eu tenho aqui em A? Vou primeiro para A aqui, ó. Em A, o que que eu tenho? Pressão atmosférica mais densidade do fluido, gravidade e altura A. O que que eu tenho em B? Pressão atmosférica também mais a massa específica ou densidade, já que são líquidos e situações ideais. Vou colocar aqui B. Aqui eu não coloquei A, né? Vou colocar A também aqui. Vou colocar aqui, ó, gravidade e aqui eu vou colocar a altura B. O que que dá para cortar aqui, ó? Corta a pressão de um lado, corta a pressão de outro. Corta a gravidade de um lado, corta a gravidade do outro. O que que sobrou? Que, ó, densidade do líquido A vezes a sua altura tem que ser igual à densidade do líquido B vezes a sua altura desse líquido. Qual que é a... Aí, professor, eu preciso transformar em em quilograma por metro cúbico? Não, hein? Ele pediu isso? Não, ele pediu nada. Ele pediu o seguinte, qual a altura? Então, se os dois estão em mesma unidade de medida, então vamos colocar aqui, ó. Qual que é a densidade de A? Quem é A aqui, gente? Ó, quem que é A aqui? Não é o óleo? Tem que ver que A é o óleo. Então, qual que é a densidade do óleo? Zero vírgula... Que altura que eu tenho aqui? Vinte. Qual que é a densidade da água? Um. Que altura que eu tenho aqui? Não sei, é isso que eu quero descobrir. Quanto que dá zero vírgula oitenta e cinco vezes vinte? Fala pra mim. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Vou terminar aqui do lado, ó. Vim pra cá. Qual que é zero vírgula oitenta e cinco vezes vinte? Quanto que dá? Dezessete. Quanto que dá um vezes HB? HB. Quem é o HB? É essa vestida aqui, ó. X. Eu falei que HB é X. Galera, então quantos centímetros que eu tenho? Dezessete. Então, é a água. E tem quanto? Então, a resposta aqui, ó. D de amor. Letra D de amor. Galera, alguém mandou uma pergunta aí? Fala, Kelly. É, se tipo, a pressão vai ser igual quando eles estão na mesma altura e no mesmo líquido. Então, tipo... No mesmo nível... Isso. No mesmo... Em vasos comunicantes, no mesmo nível. Isso. No mesmo líquido, no caso. Isso. No mesmo nível. Ah, no mesmo líquido, não. Não. No mesmo nível. Ah, entendi. Entendeu? Aham. Show? Galera, mais alguma coisa aí? Posso passar para o próximo exercício? Posso? Então, vamos. Galera, pensa aqui comigo agora. Essa questão aqui. Eu quero que vocês coloquem em ordem para mim. Ele falou assim. Essa figura representa recipientes de vidros abertos na parte superior, contendo óleo de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico e água, cuja densidade vale 1 grama por centímetro cúbico. Olha, ele não é obrigado a dar densidade da água para vocês, tá? Densidade da água vale quanto? 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Aí ele pergunta para a gente, ordene as pressões em ordem crescente dos pontos 1 até o ponto 5, ou seja, crescente da menor para maior pressão. E aí, quem é que tem a menor pressão de todas aí? Fala para mim. Estou aguardando. Quem é menor aí? Estou aguardando. Fala para mim. Quem é que tem a menor pressão dos 5? Estou enxergando os pontos aqui? Opa, passei. Deixa eu voltar. Estou enxergando os pontos aqui? Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Lembra que esses vasos não são vasos comunicantes. Então, eu não posso falar que eles têm a mesma pressão. Entenderam? Eles não estão se comunicando. É diferente do exercício anterior. No exercício anterior, tinha uns vasos e eles estavam se comunicando. Então, para uma mesma, traçando uma linha, eu tenho o quê? As mesmas pressões. Agora, aqui, eles não estão comunicando. Fala para mim. Quem tem a menor pressão aí? Alguém falou aqui para mim. Quem foi? Daniel. Falou que 2,4 tem a menor pressão. Concorda com o Daniel? Gente, o que é pressão aqui? Vamos comigo aqui, então. Vamos comigo aqui. Pressão de um fluido. Pressão absoluta, tá? Pressão absoluta de qualquer líquido. Então, a pressão de qualquer líquido absoluta vai ser igual a pressão atmosférica mais a sua massa específica, a gravidade ou altura. Eu posso usar mi ou d, eu já expliquei para vocês na aula passada, tá? Então, eu poderia escrever assim também, a pressão absoluta ou total de um fluido vai ser igual a pressão atmosférica mais a densidade desse fluido vezes a gravidade vezes a altura. O que é que é a altura? É a profundidade. A altura, nesse caso, estou falando de profundidade. Então, vamos lá. Então, se eu tenho líquido de uma mesma altura, aquele que for mais alto tem mais densidade. Então, até agora, eu já sei que as maiores densidades, não decidi quem são ainda. Quem tem mais líquido teria maior densidade. Então, até agora, eu sei que 1 e 5 estão cheios. Então, vou excluir 1 e 5 para que seja menor. A minha dúvida da menor é 2, 3 ou 4. Como a pressão não depende da quantidade de líquido e sim da altura, 2, 3 e 4 têm a mesma altura. Só que 2 e 3 ou 3 e 4 têm líquidos diferentes. E a minha densidade aqui, ó, contribui para a minha pressão. Se a densidade do meu fluido diminui, a pressão nele também diminui. Então, como 2, 2 e 4 são formados pelo mesmo líquido, estão numa mesma altura, a pressão de 2 e 4 são iguais. Só que a pressão de 3 é maior porque a densidade da água é maior do que a do óleo. Então, ficou assim até agora. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Menor. P2 igual a P4. Que é menor que P3. Tranquilo até aí? Então, até agora, ó. P2, a pressão em 2 é igual a pressão em 4, que é menor do que... Opa. Isso. Que é menor do que a pressão em 3. Agora, quem vem agora? Fala pra mim aí. Quem vem agora aí? Alguém falou mais alguma coisa aí? Quem vem agora aí? Quem é que tem maior pressão? Os dois têm a mesma altura. 5 e 1 têm a mesma altura. Será onde que a pressão é maior? No ponto 1 ou no ponto 5? Fala pra mim. Fala pra mim. E por quê? Liga o áudio aí. Fala aí pra todo mundo aí. Vão interagir, galera. Fala comigo. Vamos. Onde a pressão é maior? Oi? Onde a pressão é maior? É. Onde que a pressão é maior? Em 1 ou em 5? E por quê? Em 1, porque a pressão de 5 vai ser a somatória da água, da altura de água, mas de óleo. Como em 5 a altura da água é menor do que de 1, então a pressão de 1 vai ser maior. Então, a pressão de 1 é maior, por quê? Porque eu só tenho água. Como a densidade da água é maior, então, obviamente, a pressão em 1 é maior. Agora, você fala assim, Jonas, mas a pressão em 5, na altura, não é a mesma? Você não falou que a pressão depende da atmosférica, que é a mesma pra todo mundo, da densidade, da gravidade, da altura? Sim. A altura é a mesma, tanto em 1 quanto em 5. Só que em 5 eu tenho dois líquidos, um de menor densidade, que é o óleo. Então, mesmo que 5 e 1 tenham a mesma altura, por em 5 eu ter o óleo que tem uma densidade menor, vai fazer com que a pressão no ponto 5 seja menor do que a pressão no ponto 1. Então, a ordem que vai ficar aqui, cadê? Vamos escrever aqui embaixo aqui. Então, a ordem aqui agora fica assim, ó. Opa, volta lá. A ordem vai ficar aqui assim, então, ó. A pressão em 3 é menor do que a pressão em 5 e é menor do que a pressão em 1. Então, aonde que eu tenho a maior pressão? Em 1. Aonde que eu tenho a menor pressão? Em 2 e 4. Difícil fazer um exercício desse? E aí? Teoria? Não tem cálculo nenhum? Esteve. Vamos fazer? Vamos embora? Vamos embora? A matemática aqui eu vou deixar para vocês. Eu vou resolver só essa questãozinha aqui, ó. Vou resolver isso aqui para vocês. Essa aqui eu vou fazer. Vou deixar essa aqui, mudar o slide para vocês hoje. Está faltando ainda em puxo, tá? Amanhã eu complemento. Mas eu vou fazer essa aqui para a gente poder começar a fazer essa do Enem. E vamos para Pascal hoje ainda. Então, a gente não dá tempo de fazer, né? Senão a aula parece que está voando esse negócio. Ah, doido. Gente, eu vou fazer essa aqui. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano conecta a válvula do botijão a um manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Considere a pressão atmosférica dada por 10⁵ Pascal, o desnível H de 104 cm de mercúrio e a secção do tubo 2 cm². Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e a densidade igual a 10, eu cule a pressão do gás. Gente, você concorda que, vamos lá, que a pressão do gás aqui é igual à pressão nesse ponto A? E que a pressão nesse ponto A vai ser igual à pressão nesse ponto B aqui? E que nesse ponto B, o que exerce a pressão nesse ponto B vai ser a pressão da coluna de mercúrio mais a quem? A pressão atmosférica. Então, se eu quero calcular a pressão do gás, que vai ser a mesma que a pressão no A, é só falar que a pressão lá no ponto A, que é a pressão do gás, vai ser igual à pressão em B. Quem é a pressão em B? Pressão atmosférica mais a pressão que a coluna de mercúrio exerce. Então, a pressão no gás vai ser igual... Quanto que vale a pressão atmosférica? 1 fez 10⁵ N·m². Ele já me deu aqui, ó, 10⁵ Pa. Mais... Tá, eu quero calcular a pressão de mercúrio. A pressão de mercúrio, ó, esse cara aqui, ó, como é que eu calculo isso? Vou puxar certinho aqui. Massa específica dele, ou densidade, tanto faz, gravidade vezes altura. Mas como isso aqui tá em Pascal, ou seja, N·m², a minha densidade tem que tá em kg por m³. Então, é só multiplicar esse cara por 1.000. Então, vou colocar aqui, ó, 13,6 vezes 10³. Pronto. Já saiu de gramas por centímetro cúbico pra kg. Vezes a minha gravidade, que é 10, vezes a minha altura. A minha altura tá em centímetros, não pode. Vou ter que transformar isso pra metro. Como é que eu faço? Divide por 100. 1,04. Pronto. Então, a pressão do gás vai ser igual a 1 vezes 10⁵, mais 13,6 vezes 10³. 13,6 vezes 10³. Vezes 10, 10⁴. Agora, vezes 1,04. Tá lá, vamos lá. Ajuda o professor aí, pra não ter que armar aqui, ó. 13, fazer essa conta aqui. 13,6 vezes 1,04. Eu não sou aquele moleque do Caldeirão do Hulk, não. Fala pra mim quanto que dá esse produto aí. Vamos lá, rapidinho aí. Vamos lá, vamos participar. 14,4. Bom, bom. Eu vou ter que fazer, Luiz? 14,4. E aí, galera? Falaram aqui, não sabe. Vocês estão com a voz de sono mesmo? Vocês não querem falar comigo, não? 14,14. Então, 14,1. Pode ser? Então, vamos lá. Eu vou colocar 14,1 vezes 10⁴. Gente, eu posso somar 10⁵ com 10⁴? Não posso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A pressão do gás vai ser igual a 1 vezes 10⁵, mais... Eu vou andar uma vírgula pra frente aqui, ó. Pra esse 10⁴ virar 10⁵. Mais 1,41 vezes 10⁵. Então, ó, 1 mais 1,41, 2, vezes Newton por metro quadrado. Difícil fazer isso? Fala pra mim aí. Isso é difícil, isso é impossível fazer. Olha pro exercício e absorve. A letra tá feia. Eu tô me habituando a escrever aqui. Mas aí, fala pra mim. Fala pra mim. Vê se conseguir absorver. Vê. Vê. E aí? E aí? E aí? Vitória, Daniel, Kellen. Isso. Quando tá em Pascal, é unidade do sistema internacional. Então, todo mundo tem que estar no sistema internacional de medida. Densidade em quilograma por metro cúbico, altura em metro. Todo mundo padrãozinho. Todo mundo bonitinho. Todo mundo padrão. Tá? Bem, vocês vão deixar eu olhar pra vocês hoje pra levantar saudade. Eu vou ficar com vergonhinha porque eu tô na minha cama. Eu não tô indo no salão. Não fiz maquiagem. Não fiz isso. Não fiz aquilo. Tá? Acabando a aula, eu vou mostrar o rostinho de vocês aí. Fico com saudade de vocês, tá? Eu preciso olhar pra vocês. É muito importante isso pra mim, tá? Ó, hoje não. Daniel, você tá de sacanagem, Daniel. Comigo, Daniel. Tá de sacanagem comigo. Eu, hein? Kellen, hoje não. Ah, que isso? Ah, tá pelo PC. O PC não tem webcam? Claro que tem. Então vamos. Galera, questão do Enem, hein? Olha que questão show do Enem. Enem 2012. Vamos ver se a gente consegue fazer? O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para seu funcionamento apropriado é de 20 quilo pascal. É como se eu tivesse que ler 20 mil pascal. Aquele casco significa 20 mil. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então, olha só. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Mas vamos entender aqui. Acho que tá dando pra ver. Vocês estão vendo aqui a caixa d'água? Ó. Gente, ó. A ducha vai ser conectada aqui. Eu tenho a água aqui. A água vai descer por esse canto. E vou conectar essa ducha aqui. Show. Aí ele pergunta o seguinte. O valor da pressão da água na ducha está associado a que altura? H1, H2, H3, H4, H5. Gente, vamos lá então. O que nós já sabemos aqui? O que nós sabemos? Que a pressão em qualquer ponto, tá? Em qualquer ponto, vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade desse líquido vezes a gravidade, vezes a altura. Então, a altura da coluna de líquido. Então, quais daquela altura ali está relacionado à altura da coluna de líquido? É H1? Não é H1. H1 não está só a coluna de líquido. Meu líquido não começa ali aonde está H1. Ah, eu lancei H2? Também não é H2. Quem é então? H3. Porque se a ducha vai ser conectada aqui, ó. Então, é a altura daqui até onde tem água. Tem água até aqui. Então, essa altura toda aqui, ó. Opa, não ficou reto, tá? Mas essa altura toda aqui, ó. É o que eu colocaria nessa fórmula aqui para calcular a pressão. Então, quem é que tem essa altura toda aqui? H3. Letra C. De amor. H3. Caramba, isso. Fácil, né? Fácil demais essa questão. Show? Vamos falar de Pascal? Vamos falar de Pascal? Galera, do lado aqui, ó. Nesse ponto aqui, o que eu tenho aqui nesse ponto? Eu tenho uma prensa hidráulica. Olha só esse bonequinho aqui. Esse premobil aqui, ó. Olha a prensa hidráulica que eu fiz com ele. Aqui do lado aqui, ó. Eu tenho uma prensa hidráulica. Tá vendo? Um elevador hidráulico construído. Esse que a gente faz na escola. E aqui do lado, o que eu tenho aqui? Um elevador hidráulico. Desse, muito comum em oficidas de automóveis. Você aperta o botão, ele ergue o automóvel. Show? O que o Teorima de Pascal disse para a gente? Quando um ponto de um líquido em equilíbrio, em equilíbrio estático, estático em repouso, repouso, sofre uma variação de pressão, né? Todos os outros pontos também sofrem essa mesma variação de pressão. Então, quer dizer que é muito comum de colocar isso aqui, ó. Olha aqui o Teorema de Pascal aqui, como é que é muito comum aqui, ó. Então, quer dizer que se eu aplicar aqui uma força aqui, F1 aqui, essa força, sobre determinada área, vai ter uma pressão. E essa pressão, ela vai ser transmitida para todo o meu recipiente, ó, todo o meu recipiente vai ser. E as paredes dele também. Ó, as paredes também. Só que esse cara aqui consegue se movimentar. Então, quer dizer que essa pressão vai empurrar esse cara para onde? Para cima. Caramba! Então, quer dizer que é isso que é o Teorema de Pascal? Sim. O Teorema de Pascal diz que a pressão, a variação de pressão em determinado ponto, é igual à variação de pressão em determinado ponto. Então, eu posso dizer que P1, que é a pressão exercida pela força 1, vai ser igual a P2, que vai ser a pressão exercida pela força 2. Como é que eu calculo pressão lá do nosso slide anterior? Força sobre área. Então, a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Show? Isso é o Teorema de Pascal. Só isso. Aí, eu tenho que entender o seguinte, a variação de volume que vai sofrer aqui, vai causar aqui também. Então, eu posso dizer que a variação de volume em 1 vai ser igual à variação de volume em 2. Mas só... E como é que eu calculo o volume? Volume não é área vezes altura? Então, vocês concordam para mim que aquele que tem maior área vai ter uma menor variação de altura? Então, a área é inversamente proporcional à minha altura. Deixa eu apagar aqui, que ficou errado. Vou voltar aqui e apagar. Apagar aqui. Apagar aqui. Vamos escrever aqui. Eu falei certo e escrevi errado. Então, a minha área, ela é inversamente, proporcional à minha altura. Para quem? Para V constante. Como assim, Jonas? Então, quer dizer que, como aqui eu tenho uma área menor, a variação de área, a variação de altura aqui será maior do que a variação de altura aqui. Então, eu posso dizer assim, que a variação de altura que eu aplicar uma força vai ter aqui vai ser menor do que aqui. Se essa área for 10 vezes maior, a variação de altura aqui também será 10 vezes maior do que aqui. Olha que doideira. Está claro isso para vocês? Então, quer dizer que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, as variações de volume são iguais, e a variação de área é inversamente proporcional, a variação de altura é inversamente proporcional à área. E aí eu trouxe exercício para a gente, tá? Eu coloquei aqui para a gente, aqui, ó. Isso aqui, ó. Está aqui, ó. Eu fiz a caneta, mas está aqui no slide porque eu vou mandar para vocês. A gente tem que calcular essa porra também. Opa, não posso falar. Estou ao vivo. Não posso falar. Vocês viram? Aquele GIF no... Estava até no Twitter, estava no Instagram lá, de um pastor que foi começar um curto, e ele soltou um pum, e os caras dando joinha para ele. Ele falou, caramba, vamos começar. Que doideira, bicho. Que doideira. Os caras não têm noção, não. Eu acabei de xingar aqui. Não tem como meditar. Vai para lá, viu? Foi sem querer. Desculpa. Não vou repetir isso mais. Teorema de Pascal. Vamos fazer esse exercício aqui? Ó, é antigo, mas é um exercício conceitual. Depois eu faço mais novo. Isso aqui é só para a gente poder entender mesmo como é que faz. A figura representa uma prensa hidráulica, determina o módulo de F aplicado no êmbolo A para que o sistema esteja em equilíbrio. Então vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Galera, para que esse meu sistema esteja em equilíbrio, ó, F1, vou chamar aqui, ó, F1 sobre A1 tem que ser igual a F2 sobre A2. Eu vou chamar quem é 1 é quem está à minha esquerda e quem é 2 é quem está à direita. Então F1 quem é? É F, que eu não sei quanto que é. A1 está ali, ó. É a área maior, 1 metro quadrado. Quem é F2? 800. E qual é a área B ali? 0,25. Então F1 dividido por 1, quanto que dá? F1. Quanto que dá 800 dividido por 0,25? É só multiplicar por 4. 3.200 N. Letra alternativa, letra D. Porque quem ama faz o que eu estou fazendo. Dá conhecimento. Olha que massa, teorema de Pascal. Iradaço. suave, né? Vamos fazer uma do Enem, então? Vamos fazer o Enem? Ó, está acabando minha aula, né? Acaba que hora minha aula mesmo? Fala pra mim. Ixi, já passou. 8,30. 8,30. Massa. Eu vi uma frase, a minha primeira namorada, quando ela me separou de mim, eu já contei a história pra vocês, né? E ela contou uma coisa que eu achei sensacional. Eu levo isso pra minha vida. Tudo que é bom dura pouco, mas dura o tempo suficiente pra se tornar eterno. Eu falei, caralho, é real, né, bicho? Irado, né? Uma passa rápida aqui conversar com vocês, que é bom demais, cara. Tudo que é bom dura pouco, mas dura o tempo suficiente pra se tornar inesquecível. Vai ser inesquecível esse momento aqui, galera. Hoje eu estou inspirado, tá? Hoje eu estou que estou, hein? Então vamos lá. Ei, Enem 2013, questão 61 da prova branca. Ninguém fez essa prova. Ninguém fez. Nem vocês não fizeram essa prova. Vocês não fizeram em 2013. Não fizeram. Porra, vocês estão com 20 anos agora, 18 anos. Porque está com 17 anos aí. Porra, 2020 está com 17. Há 7 anos atrás, tinha 10 anos. Nem pensava em Enem. Tem que passar pela cabeça o Exame Nacional do Ensino Médio. Vitória. Vitória falou que já fez. Eu não acredito, não. Tem que mostrar a identidade. Galera, então vamos comigo, hein? Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, usado uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra de mais larga. e, dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considera o elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior que a área da tubulação que sai a bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja se elevar uma pessoa de 65 quilogramas em uma cadeira de 15 quilogramas sobre uma plataforma de 20 quilogramas. Então, eu vou desenhar aqui do lado para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui, vamos pensar assim. Eu tenho aqui aquele mesmo desenho. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho uma bomba aqui. Ela vai empurrar aqui uma outra coisa. Mas dá para entender. Então, aqui. Eu tenho um êmbolo aqui. E essa bomba exerce uma força aqui. Aqui eu tenho uma plataforma. Nessa plataforma, eu tenho uma cadeira. Aqui eu tenho uma pessoa sentada nessa cadeira. E essa força aplicada por essa bomba vai fazer com que esse elevador hidráulico ergue essa pessoa. Show? Vou fazer isso aí. O que ele tem? Eu sei que esse conjunto pessoa, cadeira e plataforma tem uma massa total igual a 15 mais 65, 80 mais 20, 100 quilogramas. Opa, fiz mais, é 100. 100 quilogramas. Então, a força que tem que ser feita aqui não é 100. Força igual a força peso. Peso, galera, é massa vezes gravidade. Então, qual é a força que eu preciso fazer para erguer essa cadeira, essa pessoa e essa plataforma? Igual o peso disso em todo mundo. 100 vezes a gravidade. Que vai ser igual a mil newtons. Ele falou que essa área aqui valia A e ele falou que a área que tem a plataforma é 5 vezes maior. Está no texto. A cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai a bomba. Então, isso aqui onde está o pistão é 5 vezes maior. Eu não sei, eu vou chamar de 5A. Então, fórmula F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Quanto que vale F1? Não sei, é a força que a bomba vai fazer. Quanto que vale A1? Eu falei que é A, que eu não sei quanto que é. Quanto que vale F2? Mil newtons. Se não for mil newtons, não consegue levantar. Quanto que vai ser A2? 5A. Estão vendo que eu tenho A de um lado e A do outro? Corta. Então, quer dizer que F, que é a força que a bomba tem que fazer, vai ser igual a mil dividido por 5. Que vai dar quanto? 200 newtons. Letra C. Fique em casa. Ah, fique em casa. Olha só, irado. Gente, e aí? Suave até aí? Falta só a cereja do bolo. Falta só Arquimedes. Aí nós vamos fechar a cereja do bolo. Perfeito? Galera, como é que foi até aí? Fala pra mim. Abra os seus corações aí, por favor. Abra o coraçãozinho de vocês aí. Fala pra mim como é que foi até aí. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Irado, né? Galera, olha só. Poxa, eu tô muito preocupado com alguns de vocês, cara. Poxa, tem alguns aí que não estão assistindo a aula. Eu tô conversando lá com a galera pra ver se... Poxa, vai que a minha aula tá sendo muito chata e a galera não quer assistir a minha aula. Tal. Mas, poxa, tem uma galera que tem pouca adesão aí pra assistir as aulas. Não sei o que tá acontecendo. Poxa, pô, vão assistir essas aulas aí, bicho. Física e química é importante pra caramba. Poxa, tá sendo legal. Eu acho que tá sendo o máximo. Eu tô tentando fazer... Eu não tô aí pertinho de vocês. Mas, tô tentando fazer o meu máximo aí. Galera, e aí, eu queria falar com vocês o seguinte. Vamos terminar a hidrostática amanhã ao invés de pegar química? Vamos pegar a hidrostática? O que vocês acham? Vocês querem parar e deixar pra semana que vem? E aí, vamos fazer química amanhã? Vocês que escolhem. Eu queria fechar logo a hidrostática logo essa semana pra não voltar nele mais. O que vocês acham? E aí, fala pra mim. Conversa comigo. Termina, por favor. Vamos terminar? Então, amanhã, nós vamos falar, então, de empuxo. E aí, ó, acabou. Acabou a hidrostática. Zerou. Não preciso falar mais disso. Aí, ó, eu mando ali de exercício pra vocês. Vocês vão se divertir. E aí, fechou. Galera, olha só. Um forte abraço de vocês aí. Vocês não querem mostrar o rotinho de vocês. vão me deixar com saudade, né? E até amanhã, então. Um beijo. Um abraço a todos. Um beijo do gordo, né? Nós estamos aí em casa. Todo quem não tá gordo aí, levanta a mão, tá? E amanhã eu quero ver vocês, hein? Foi. Tchau, tchau. Tchau.